Aqui tá mostrando... Galera, eu estou aqui, e aqui é insano, mano. Mano, eu tô jogando aqui no Spade aleatório, cara. Mano, todos malucos aqui. Tipo, não sei, não sei o que tá acontecendo, porque tipo... Sei lá, o microfone não tá pegando, cara, direito. Aí tem uns malucos aqui, que vai comprar R$2 de diamante, cara. Não sei se é trollagem, também não sei, mas vamos escutar aí, galera, pra vocês verem. Vou ligar o meu sonho aqui. Mano, não tem nem um kill, viado. Vou ligar o meu. Eu também fiz, não, ué. Vou lá que eu tô reciclado. Tive o irmãozinho lá, por favor. Ô, manos, eu tô gravando, tá? Posso postar esse vídeo? Os caras não respondem. Não, veja. Vou ficar de louco na mão. Ô, Pedro. Ô. Ô, quem ia achar aquela mira lá, a mira... Ô, Simão. Oi. Você tá ligado que é a mira lá, é... Tô ligado, eu não achei, não. Você não achou, não? Não. Se achar, ela é daquela... Olha lá o cara lá em cima lá, galera, ó. Vai descer lá, cadê? 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 Não. Não. O que é a porra? Tá jogando boba. Vamos ruxar, vamos ruxar. Vamos ruxar. Aí tá. Ruxar o... Como? Como é que é ruxar, velho? Ruxar é chegar... Ficar junto. Você chega a pagar todo mundo antigo, entendeu? Chega para ir agravar bala e bala. Ah, é? Não vai atirar mais na gente não. Bora, bora, bora. Não vai atirar mais na rua. Cadê? Cadê eles? Nossa, quase tá travadinho. Só a nós, mas um squad e um solo, só. Aí, ó, atrás doi, mano. Atrás de nós. Bom dia. Vou dar a volta, vou dar a volta. Seguem vocês aí. Ele tá aqui. Ele tá aqui vendo, ele tá aqui vendo. É lança. É lança, lança. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Vai pra cá, vai pra cá. Mas não é possível que eu não vou fazer nenhum kiwi. Meu Deus, galera. Se você quer... Cadê o aquatriz aqui, Coxinha? Cadê? Achou? Achei. Tá aqui, ó. Ô, caralho. É uma torta de lança. Tô tomando a janela. Tô tomando a janela na casa lá, ó. Cuidado aí, Breno. Tô tomando a janela na casa lá, ó. Maluco. Não, nunca é mestre. Eles é bom, eles é bom. Bora, bora ruxar, né? Fala que nem vocês. Bora ruxar. Não, pô. Calma aí. Mano, o cara é mestre, mano. Se eu matar... Poxa, mãe. Vai, vai, vai. Isso aí, isso aí. Vão, meus amigos. Só bagaixar a escada pelo seu cachopato. Assim? É, só bagaixar pelo seu cachopato. Ô, cara aí, Breno. Ô, cara aí, Breno. Caralho, já matou. Filho da data. E o cadão? Ah, que porra, mano. Ui, peraí. Matou, matou, matou. Vem cá, né? Aí. Aí. Você se guiou tudo. Morreu todo mundo? Morreu. Ô, vou te adicionar, Breno. Vou mais um. Olha, galera. Matou mesmo. Ele morreu, senhor. Morreu, que é o outro do nosso padrão, né? Não, morreu todo mundo. Pode sair? Vamos sair de novo. Posso sair, Gui? Vou colocar a outra. Bora lá, vamos mesmo em quadro. Mira. Mano, só tem mais uma. Vixe, por favor. Vixe, dormi. Mãe. Alguém não deu ir, né? Você vai ter esse cara maluco, mano. Deixa eu ver. É três horas, umas quatro horas eu tinha. Umas quatro horas eu tinha. Deixa eu ver. Eu posso me botar mais depois. Vou ver se não é que essa batida tem vírus, galera. Ganhei, rapaz. Pô, galera. Ganhei aqui no vídeo, mano. Aí sim. E galera, se for ver, se vocês gostarem. Depois da próxima vez, tá bom. Valeu, fui. Dá like aí, mano.